Oi todo mundo, hoje eu vim aqui fazer aquele vídeo de comprinhas que eu tinha falado pra vocês que durante esse mês de fevereiro iam ir 3 vídeos de comprinha ao ar que foram as comprinhas na Iporium Femme Fatale, as comprinhas de sapatos e acessórios e esse terceiro vídeo que é de comprinhas de cosméticos em geral, de marcas variadas se vocês quiserem ver algum desses outros dois vídeos que eu citei é só passar no canal que já tem já tá no ar, então vamos lá, é bastante coisa, eu não comprei tantas coisas no final do ano passado eu meio que deixei acumular, juntar uma graninha pra investir agora no início de 2012 então vamos lá que tem bastante coisa vou começar falando de olhos e pelos astros das minhas comprinhas que foram as duas Naked da Urban Decay que são paletas que eu desejava há muito tempo, principalmente a Naked né porque essa daqui foi lançada em dezembro, que foi quando eu comprei ela foi um dos únicos produtos que eu comprei em dezembro no e-shop da Juana, Hernandes, eu vou deixar o link do e-shop aqui embaixo pra quem quiser conferir e eu paguei 172 reais mais o frete nela, foi tipo meu presente de Natal comprei na semana que lançou mesmo e a Naked chegou pra mim agora, início de fevereiro eu pedi ela numa troquinha que eu fiz com a minha amiga Ju, beijo Ju, que mora lá no Canadá ela queria algumas pouquinhas coisas aqui do Brasil e aí eu pedi a Naked em troca por isso que nem vai ter vídeo assim específico da troquinha que foi só a Naked mesmo e eu vou mostrar aqui rapidinho as duas pra vocês ai, derrubei o pincel, boa gente, vai ter vídeo de... comparando as duas Naked, tá? não se preocupem derrubei o pincel de novo sai pincel ui ó essa daqui são as duas paletas vai ter vídeo comparando as duas e post e fotos e tudo mais, não se preocupem e antes que me perguntem e falem que ai, não vale a pena ter as duas Naked porque são duas paletas iguais, neutras e não sei o que, porque isso é puro consumismo gente, vale a pena sim por dois pontos um sombras da Urban Decay são de uma qualidade assim indiscutível uma das melhores sombras que eu já usei em qualidade dois, porque um assim, paletas neutras são muito coringas é ótimo ter essas paletinhas menores que dá pra gente transportar e tudo mais e elas se completam as cores se completam então ter essas duas paletas vai ficar tipo, não precisa de mais nada na vida então acho que vale sim a pena ter as duas mas isso é um breve resuminho depois eu vou fazer vídeo comparando as duas e tudo mais as outras coisas em que as no quesito de olhos que eu comprei foram três paint pots que eu experimentei paint pots no final do ano passado eu comprei dois da coleção de natal que é esse que vem com a tampinha branca e eu me apaixonei eu fiquei assim, meu Deus como eu não vivi como eu consegui viver até hoje sem paint pot e podem falar que é um exagero mas eu realmente achei esse produto maravilhoso e vou investir sim mais nesse produto porque vale a pena é de extrema qualidade independente do preço acho que compensa e muito e aí eu tinha os dois da coleção e faltava o terceiro que eu comprei no ebay pra completar que é o 4Effect acho que tá com um pouco de zoom aí não foca direitinho ó, 4Effect que é esse tom aqui de preto com muito brilho ele é perfeito, perfeito, perfeito como eu falei, eu comprei no ebay por 25 dólares, mais ou menos e depois eu comprei esses dois aqui com a Ju eu pedi pra ela comprar pra mim lá no Canadá e me enviar junto com a minha Naked que foi o Nubble e o Groundwork que são dois bem neutros e super usáveis assim, vou mostrar pra vocês ó o mais claro é o Nubble e o mais escurinho é o Groundwork super usáveis tenho usado muito os dois valeu super a pena o investimento já comprei mais três que ainda não chegaram pra mim mas acredito que em breve já vão chegar e eu adorei, adorei, adorei ainda em olhos eu comprei dois lápis da Vult que é daquele daquela linha de lápis neon e tudo mais eu tava louca pra testar e eu fiquei até meio chocada de ter encontrado eles pra vender na minha cidade porque nunca encontro nada aqui pra vender e aí eu comprei os dois azuis que é o turquesa neon e o azul neon eles são bem pigmentados tá? vai ter post no blog sobre eles sobre todos os produtos, né? na verdade e de olho foi isso ainda tem algumas coisinhas mas eu vou sim, deixar pra mostrar porque eu quero falar das compras que eu fiz nesse site ok comprei uns produtinhos pra pele no quesito assim de limpeza e tudo mais todos da Panvel Makeup da Panvel Faces isso e eles tem uma linha bem completa com tônicos hidratantes sabonetes esfoliantes e tudo mais e eu tava precisando de tônico meu tava acabando de sabonete e aí decidi comprar basicamente todos os pastos que eles oferecem começando pelo não tá aberto pelo sabonete que é o passo 1 é um gel de limpeza ó como vocês estão vendo eu comprei no início de janeiro ó ele tá bem usado ele já tá na metade basicamente e com certeza eu vou comprar outro quando esse daqui acabar achei muito bom custou em torno de 10 reais não mais do que isso o passo 2 é o tônico e esse daqui é um tônico facial destringente que ó como vocês estão vendo eu usei bastante durante esse mês e o terceiro passo é a hidratação ó super baratinho gente ainda tá até com preço ó 5,90 o hidratante eu comprei pra peles oleosas amistas e esse hidratante eu vou mostrar pra vocês ele é super líquido ó ele é um hidratante levinho sabe ó ele é um hidratante bem levinho então ele realmente não deixa a sua pele oleosa tenho adorado bastante ele e comprei um hidratante noturno ó que é assim roxinho que fala ação antirradicais livres hidratação ativa com licopeno e vitamina E tem 50 gramas vem nesse potinho e é um creminho super espesso ó bem espesso mesmo e eu tenho gostado muito também a única coisa que eu não gostei muito foi esse cheiro de voca que ele tem mas ok né um cremezinho do passo depois você nem sente mais nada e ele super hidrata a pele eu tenho adorado os produtos da Panvel sem contar que o preço é muito acessível Panvel pra quem não sabe é uma linha de farmácias que só tem aqui no sul do país mas vende online tá é só botar no google Panvel Makeup ou só Panvel vai achar o site deles eles entregam pra todo o Brasil agora produtos assim de maquiagem pra pele eu comprei aliás eu tô dando bastante ênfase aos produtos que estavam na minha wishlist de natal em 2012 que eu montei eu montei uma lista assim de desejos pra me orientar porque se eu não fizer isso eu vou sair comprando tudo que eu ver na frente e não vou me focar as coisas que eu realmente quero e preciso e um dos produtos era a base HD da Makeup Forever que eu tava querendo há bastante tempo ela ficou super famosa no ano de 2011 por causa daquele vídeo daquela americana que tinha bastante espinha no rosto e aí fez uma pele que ficou perfeita utilizando essa base e desde então eu queria bastante ela só que ela é bem salgadinha né gente e enfim acabei comprando num desapego porque uma menina foi no blog viu a minha wishlist e falou tô desapegando uma base dessas e por sorte era a minha cor que é a 120 ela tava desapegando por 85 reais e só tinha sido usada uma vez eu achei que valeu super a pena já que essa base normalmente eu encontro por 120 reais mais ou menos ó de pumpzinho super linda é uma base maravilhosa e pra quem quiser saber mais detalhes tem resenha dela no blog comprei a Fix Plus da MAC que na verdade eu comprei ano passado em outubro e ela só chegou mais ou menos na metade de janeiro pra mim demorou bastante mas ok atraso de fim de ano e é muito boa eu tenho adorado vocês vejam que ela já deu uma baixadinha e como isso daqui é só uma espirradinha no rosto essa baixadinha aqui já é bem significativa comprei o Hybin da Benefit que eu tenho muito que agradecer a Isa do canal super vaidosa também vou deixar o canal dela aqui embaixo pra caso vocês queiram conhecê-la ela foi viajar pros Estados Unidos e se disponibilizou ela se ofereceu a me trazer o meu Hybin e óbvio que eu queria porque eu tô enrolando há uns dois anos pra comprar esse produto e nunca compro e aí ela me trouxe e eu acabei pagando o preço de lá né da Sephora dos Estados Unidos me saiu R$56 eu acho que valeu super a pena porque a gente encontra pra vender por R$89 no e-shop da Ruana e por R$110 eu acho na Saks algo assim então R$56 acabei pagando super em conta e ele é um iluminador líquido que vem naquela embalagenzinha de pincel de parece esmaltezinho e é uma graça esse iluminador gente ó é super lindo vai ter post dele no blog em breve tenho usado bastante também pra rosto eu comprei um blush da MAC eu tô apaixonada pelos blushes mineralize tem alguns blushes da linha normal mas desde que eu experimentei os mineralize é só o que eu tenho investido tenho adorado mesmo e esse daqui que eu comprei foi o Glypho que é esta cor aqui ele é lindo gente lindo, lindo, lindo ó tenho usado bastante apareceu nos meus favoritos de janeiro chegou pra mim mais ou menos na metade de janeiro eu comprei na Bridget's Boutique paquei uns R$22 mais ou menos e também de rosto assim frustração do ano comprei essa paletinha que eu tava querendo da Too Faced há bastante tempo que é a Leopard Love Complexion Perfection Kit ok aqui atrás vem as instruções pra como usar cada produto e aí eu comprei no Ebay demorou cerca de um mês pra chegar eu comprei no finalzinho de de novembro foi enviado nos primeiros dias de dezembro e chegou nos primeiros dias de janeiro e aí eu abro e pra mim é decepção um dos blushes maravilhosos de oncinha veio quebrado ok compactei tô usando mas não fica tão bonitinho né gente uma tristeza dor no coração define ok lábios vou começar pelos glosses vocês sabem que eu não sou muito fã de gloss mas eu comprei esses três aqui eu experimentei o de uma amiga e adorei e aí fui atrás e comprei esses três lançamentos da Vult que é a cor 14 14 15 e 16 só falta a roxinha pra mim e eu adorei porque eles são glosses que tem cor sabe eles adicionam um pouco de cor nos lábios ó não são aqueles glosses só transparentinhos sabe e eles também não são muito peguentos enfim gostei bastante tive um surto e comprei oito batons da MAC desde o início de janeiro ok quatro eu comprei na Bridget's Boutique e quatro eu pedi pra Ju comprar pra mim lá no Canadá e eu vou separar aqui pra mostrar pra vocês certinho vou começar pelos mais mais que foram foram os que a Ju me mandou que é da coleção da Iris a Phil não sei falar certo mas é aquela velhinha super excêntrica que fez uma coleção que foi lançada dia 5 de janeiro e os batons eram assim incríveis e edição limitada e eu queria os quatro pedir pra ela comprar os quatro pra mim que eu vou mostrar agora pra vocês tem já resenha desses batons aqui lá no blog então eu não vou fazer swatch se vocês quiserem é só entrar no blog na tag de batons que vocês vão ver fotos swatch no braço nos lábios em diferentes iluminações ou seja tá um posto super completo que é primeiro o Flamingo que é um batom Lustry ok foca ó Flamingo que é essa corzinha aqui é um rosinha com uma pitada de laranja acho que tá bem real aí pra vocês o Scarlet Ives que é um vermelho bem aberto com uma pitada de laranja acabamento mate super gato o Potty Parrot que também é mate que é um rosê ó um rosa com uma pitada de vermelho super lindo super lindo e o pink pink não sei falar direito gente prefiro que vocês vejam aí o nomezinho do que eu acabe pronunciando algo completamente errado que é o batom da minha vida lindo maravilhoso é um rosa perfeito perfeito acabamento mate é incrível olha eu acho que eu gostei mais desse daqui do que o Candy Nhanhan e os outros que eu comprei foi um super conhecido que é o Hill da MAC acabamento glaze ó Hill que é essa cor aqui aquele nudezinho cor de boca meio rosinha super fácil de usar acabamento molhadinho o Hug Me que é Lustry também super famoso já é essa cor aqui eu me decepcionei bastante com esse batom porque eu esperava que ele fosse um cor de boca rosado mas ele é um cor de boca bem marrom e não combina muito com o meu tom de pele mas tô usando tô usando só que eu esperava que ele fosse mais rosado marrons não me favorecem muito aí comprei um Cream Sheen que é o Heavy Sheen que eu também comprei por causa da Isa que ela fez essa viagem pros Estados Unidos trouxe esse batom que não tá focando o nome ó trouxe esse batom e falou que foi a compra do ano adorou fez um sorte super bons então acessem o canal dela pra vocês verem no vídeo e eu adorei fui atrás tava vendo na Bridget's e comprei e o último mas não menos importante aqui foi o Meat que é um batom satin que é esse cor de boca aqui bem apaga boca bem cor de morta pra usar pra usar com molhão escuro e de lábios foi isso e aí eu comprei alguns esmaltes vou mostrar bem rapidinho que eu já não tenho mais tanto tempo de vídeo assim ó foram esses três aqui da linha festa da Impala que são uns esmaltes cromados que é o dourado esse daqui eu usei pra fazer essa unha e um cobre e comprei um kitzinho da Colorama que vinha cinco esmaltes eu já coloquei a embalagem fora mas é da linha Copacabana tem essas cinco cores é um um mordô esse daqui que foi o motivo de eu ter comprado que é esse verde cromado lindo um dourado uma cobertura fosca e um vinho e também comprei da marca Lapogê Lapuge não tenho certeza esse verdinho aqui e esse que é um azul água bem cintilante eu adoro esse tipo de cor que é o Dança Comigo e o Afrodite super lindos e também de esmalte eu comprei esses três glitters iguais dessa mesma marca que eu comprei já pensando em personalizar um kit de pincéis e agora eu vou falar rapidinho de uma compra que eu fiz num site que é luxo.com ok eu sei que essa marca é parceira de várias blogueiras então eu já vi elas falando mas essa marca não esse site é parceira de várias blogueiras eu já vi elas comentando desse site e eu sei que vende do Damolinos Maybelline e tudo mais e eu queria comprar uns produtos do Damolinos ou melhor da marca do Damolinos e aí eu fui no site e comprei já que eu não encontro pra vender aqui na minha cidade comprei vou mostrar pelos começar pelos motivos que foram os flash pigments da marca que é esse verdinho que era o que eu queria o dólar o azul é o doll e o roxinho é o dominatrix se vocês quiserem ver já tem resenha deles no blog então é só entrar lá e tem fotos também no braço nos olhos e tudo mais comprei um produto que eu já queria há muito tempo que é o iluminador eu queria desde a época que ele antes dele sair de linha só que como eu não encontrava pra vender aqui onde eu moro eu acabei não comprando e aí agora ele voltou e eu comprei pelo site e esse iluminador é tipo lindo demais vai ter resenha dele em breve também já até tirei as fotos e pra finalizar eu comprei dois batons da marca que vocês sabem que é super super divertido ó eu comprei o copacabana que é um alaranjadinho gente isso daqui é terapêutico eu passo o dia fazendo assim não esse daqui é o bossa desculpa ó que é um cor de boca eu sou tá meio drogada o bossa e esse daqui é o copacabana que é um alaranjado bem alaranjado bem quente e aí a loja me enviou de brinde essa necessaire escrito primeiros socorros eu achei uma graça vou super usar ela pequenininha assim compacta e foram essas minhas comprinhas ah já tava esquecendo comprei aquela esponjinha de 360 graus da Bellis eu fiz vídeo resenha então pra quem quiser tem no blog tem no canal só dá uma passadinha e foram essas as minhas comprinhas vários produtos legais tô bem empolgada tem mais umas coisas muito legais vindo pra mim que com certeza eu vou fazer vídeo quando chegar gente por favor eu faço vídeo de comprinhas porque é legal compartilhar opiniões sobre produtos e porque eu sei que a maioria gosta então se você não gosta de vídeo de comprinha é só não assistir né gente também não adianta me falar que eu sou muito consumista e tudo mais porque eu já sei de tudo isso então é isso gente super beijo pra todo mundo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau